Vai Cocu pra cobrança, ele Tafarel, vai partir Cocu, na perna esquerda, ele Tafarel! Sai, 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 sai que é sua Tafarel! Galera, eu voltei que preparei o zoeiro e eu vou pousar aqui, mano, que é um lugar tranquilo de boa. Pulei! Sabia, não? Vamos nessa, mano! É o bem longe, é o bem longe! Estou chegando, vou pousar logo aqui, mano. Mano, aqui é o lugar que eu tenho mais chance de vencer, mano. Quer dizer, às vezes não. Vamos nessa... Pega a arma, pega tudo nesse negócio aqui... Vamos nessa... Nossa, mano, já peguei capacete, como assim? Não sei se eu troco essa arma, deixa eu ver... Eita pomba! Não, 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 não! Não, não! Eu morri, que medo que a de Snipe! É mulher! Olha o bosta! Aqui, mano! Que é um lugar... Tranquilo e de boa! Mano, aqui é o lugar que... Que eu tenho mais chance de vencer, mano. Partiu a bomba! Errou! Agora eu vou pousar... Aquile! Vamos nessa, mano! Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dele? Cheguei, mano! Capacetear, mano! Tudo isso? Vamos nessa... Nova arma do jogo aqui... Um... Meio que um... Um arco... Que eu não sei aqui, ó... É um... Crossbow... Crossbow, que será que mesmo? Aqui? Nossa, eu tô na sorte hoje, hein! Mochila nível 2... Meu Deus! Meu Deus! Jesus! Aqui ó, pega a flecha... Eu vou trocar, mano! Vou trocar de arma... Aqui... Ih! Olha o tiro comendo! Desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Eita, mano! Eu vou sair daqui, mano! Eu não vou ficar aqui, não! PORRE ME GADA! Vou ficar vigiando, ó... Só sei que tem gente lá na rua, ó... Ali, ó... Ah, eu nunca não posso acertar... Ah, merda! Preciso de uma arma aqui que tem mira! Ó, cura! Kit de cura! Melhor coisa que tem aqui nesse jogo! É verdade! Aqui... Oh! Olha só o que eu encontrei aqui! Foi! 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 Caraca, ó! Mochila nível 3! Já estou bem! Ou será que não? É! Só tem isso! Mas agora eu tenho essa daqui que é boa demais, mano! Daqui... Ô, Layama! Vamo nessa! Vamo... Oh! Meu Deus! Tem um cara aqui perto, só que eu vou arriscar, ó! Vou melhorar a armadura! Armadura não, né? Colete! Vai, 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 vai! Melhora! Errei! Melhorei, mano! Melhorei! Vamo ficar vigiando aqui, ó! Tem ninguém aqui! Vamo lá! Pula a janela! Valeu! Aqui! Munição! Mano, eu tô com muita coisa e a mochila ainda tá na... Mais ou menos na metade, mano! O porra não sabia! O tiro tá comendo solto, mano! O tiro tá comendo e eu só tô aqui de moleza! Ah! Eu vou cair! Eu... Caí? Vamo vir aqui... Nesse... Barraquinho aqui, mano! Eita! Caí um pacote! Caí um pacote! E aqui perto! Eu vou me arriscar e ir no pacote, mano! Não! Deus! Por favor! Não! 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 Tá caindo o pacote, mano! Caiu! Já sei a localização dele ali, ó! Ué! Azul! O que? O que? O que? Chupa até de uva, manê! Aqui! Tem que enfim, mano! Mira! Mira melhor! Caraca, mano! Aqui! Ó! Vamos ver o que que tem aqui! Ó! Mano! Eu querendo mira ver a melhor de todas! Caraca, mano! Cê é o bichão mesmo, hein, doido! Caraca, velho! Tô me acertando ali, ó! Uhul! Eu tô falando que essa... Essa arma é boa, rapá! É verdade! Tem nada aqui! Eu tô todo... Tudo boladão! Ainda bem! Preciso de praticamente nada! Aqui! A área tá se fechando! Vamos nessa! Agora é pra partir e ir pra briga, mano! Partiu pra briga! Que eu tô mó equipado! Olha só! Olha só a mira, galera! Mano! É muito boa! Vai dizer que isso daqui não é bom! Aqui... É que o carro tá funcionando? Que ele é um carro? É um carro, pomba! Aê, mano! É um carro! Mano! Acho que eu vou ir pro pacote que caiu! Pra ir matar a gente! Aqui, ó! Vamos dar uma girada! Ali, ó! O pacote caiu por ali! Vamos lá! Dirigindo meu carro! Dirigindo meu carro! Dirigindo meu carro! Eu vou atrás, eu fiz e vou me matar! Igual! Partiu a bomba! GOOOOOOOL! 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 É TESSA! Ali, ali, ali. Ali, gente. Oi, mano. Vai, vai, vai. Não, sai, sai, sai. Caramba, mano. Espera aí. Caramba, velho. Vai, Nil. Chupa que é de uva, mano, eu sou muito bom nesse jogo Ali, galera, 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 ali, ó Só chega, chega Vai, finaliza Aê, mano, caramba, eu tô falando Eita, parece que tem algum desafiante Toma aí, ó Sumiu, né? Toma Ah, desgraçado Caramba Chupa que é de uva, mané Agora eu tenho que me curar, né, mano Agora eu tenho que me curar Porque tá difícil o negócio aqui, ó Agora eu tô se fechando Vou me curar aqui Não dá não, mano Vamos ver o que tinha aqui, mano Só tinha um negocinho só Só tinha um negocinho só Vou recarregar aqui Aqui, ó Chupa que é de uva, mano Caraca Caramba, peraí, não, não Vamos ficar com essa arma mesmo Troca não, mano Vamos ver aqui o que que eu não preciso Eu não preciso disso Não preciso disso Peraí, peraí, eu vou me curar aqui Peraí, eu vou me curar aqui Peraí, eu vou me curar aqui Puma Eu morri Que merda Ai, que bosta Mano, eu fiquei seguro Caraca Foi bom, pelo menos Peraí, eu vou me curar aqui 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 Tchau.